Onde andarás nesta tarde vazia, tão clara e sem fim? Enquanto o mar bate azul em Ipanema, em que bar, em que cinema, te esqueces de mim? Enquanto o mar bate azul em Ipanema, em que bar, em que cinema, te esqueces, eu sei, meu endereço, apagaste do teu coração. A cigarra do apartamento, o chão de cimento, existem em vão. Não serve pra nada a escada, o elevador, já não serve pra nada a janela, cortina amarela, perdi meu amor. E é por isso que eu saio. Saio pra rua, sem saber pra quê, na esperança, talvez, de que o acaso, por mero descaso, me leve a você. Na esperança, talvez, de que o acaso, por mero descaso, me leve, eu sei.